Quem é o seu ídolo? Você seria fã de algum personagem de livro? Pois muitos jovens hoje são fãs de personagens, autores e livros. A paixão é tanta que eles já criaram fã-clubes e sites dos seus heróis. Somos acostumados a ver esse tipo de fã, o dos ídolos da música pop. Mas além desses, existem outros mais comportados e de bom papo. São os fãs dos personagens de livros. Os mais numerosos hoje são os fãs de Harry Potter. Hoje eu sou fã de ter um site de Harry Potter e estou juntando dinheiro para o parque. O parque temático está sendo construído em Orlando. Então eu acho que eu sou fã, eu não vou gastar muito dinheiro com isso. Em dia de lançamento de filme, por exemplo, se veste a caráter também? Sim, eu tenho uma roupa, só não tenho uma capa, mas eu tenho pulou, vi a roupa toda. E a gente vem para fazer a cobertura, tirando foto com os fãs, essas coisas, para colocar no site. Daniel é tão fã de Harry Potter que chega a parecer fisicamente com o ídolo. Eu já tentei fazer o cosplay do pai, que é igual, a diferença é que ele não tem a cicatriz e o olho dele é castanho. Só que o meu olho é claro, né? Então as pessoas achavam que eu era o Harry. Ele também sabe tudo sobre a autora e sobre os filmes baseados nos livros. Eu li cada livro, exceção o último, eu li cada livro seis, sete vezes. Então realmente é prosmose já, né? E é verdade que acabou mesmo a série, não? Os livros, sim. Ainda tem dois filmes, que é o último filme dividido em dois. E depois a autora, J.K. Rowling, vai lançar uma enciclopédia sobre a série. Você já está de olho aí para conseguir. Estou, está todo mundo já especulando sobre o que vai ter lá, vai ter sobre a vida dos personagens. Todos os detalhes que ela não incluiu nos livros, vai estar lá. Então todo mundo... Só que assim, ela não disse quando vai ser publicado, porque ela não quer pressão, né? Então a gente sabe que pode demorar até uma década para ela publicar esse livro. O seu site é para os fãs. E quem quiser se juntar, fazer um fã-clube, como é que faz? Não, fã-clube existe em todo lugar do país. Como o site é brasileiro, ele publica notícias para todo lugar do país. Então não tem como realmente a gente ser ligado a um fã-clube em particular. A gente tem parceria com alguns fã-clubes, mas nada fixo em um local, entendeu? A gente publica notícias, quem quiser participar do site tem uma página lá, é www.paterist.com. Quem quiser ajudar, é só ir ver na página de vagas da equipe. A série de livros escrita por Stephanie Meyer também já conta com um grande número de fãs. Para atender os fãs a ávidos por novidades sobre os seus ídolos, surgem sempre derivados dos livros originais. Como esta coleção aqui, que traz os quatro volumes da série de Stephanie Meyer. E este outro é o Monark, que traz informações diferentes sobre a obra O Crepúsculo. Lucy veste a camiseta do Twilighters, como são chamados os fãs dos personagens e das histórias dos livros de Stephanie Meyer. A gente tem contato, sim, com a Intrínseca. A gente foi chamada para participar do site deles, fazendo eventos. A gente entrou em contato com a Stephanie para botar o nosso site lá, no site oficial dela. Nós não temos tanto contato com ela, porque ela não responde com tanta facilidade, né? A gente não tem tanto contato. É misteriosa. Também, um pouco. A gente procura muito em sites americanos, né, as notícias. Por quê? Você acha que o filme traduziu bem o livro? Na verdade, eu não acho, não. Eu acho que quem lê o livro absorve melhor pequenos detalhes que, para mim, como leitora, faz total diferença, sabe? Muita coisa... No primeiro filme foi modificado, que eu não gostei. No segundo, agora, que é o Lua Nova, né, que já está estourando, eu acho que eles tentaram criar bem próximo, mas, para mim, o livro é sempre o melhor. Não se trata só de vampirismo. A autora dá uma roupagem diferente a esse gênero literário. Eu acho que todo mundo, na verdade, gosta dessa questão da noite, de ter algum poder, sabe? E aí, a Stephanie mexeu com vampirismo, mas de uma forma totalmente diferente, porque nem todo mundo vai se imaginar tomando sangue humano, né, e sendo mal em si. Porque o vampiro natural, ele é ruim, assim, ele tem uma natureza ruim. E a Stephanie fez uns vampiros mais bonzinhos, mais leves, e aí o pessoal aderiu a essa... Na verdade, tem a questão da sedução, o vampiro sedutor. Com certeza, com certeza. Ele é muito misterioso, né? Ele mexe com a sedução, com o mistério, e aí a galera quer logo aderir a essa moda e ser um vampiro. Eu, desde pequenininha, sempre gostei da Buff e Caça Vampiros e toda essa... Livro do André Vianco, né, que também tem, o Vampiro Rei. E aí a gente vai lendo, e quando chegou a nova série, que é uma coisa mais leve, a gente já aderiu também. A parte boa dela é que ela está sempre citando obras muito grandes, como ela cita em Romeu e Julieta, né, O Morro dos Ventos Uivantes, então isso, tudo isso, ela não está só fazendo uma... Ah, leia o meu livro, mas leia outros livros, aprenda o que é literatura, né? O mais novo fã-clube literário da cidade é o do Percy Jackson, uma série de livros que tem como foco a mitologia grega. A série é sobre mitologia grega, conta a história de Percy Jackson, que é um menino que tem déficit de atenção, Alguns problemas, ele já foi expulso de vários colégios. Aí ele descobre que ele é filho de um deus, Poseidon, aí nisso vai desenrolando o livro, Ele vai para um acampamento, onde ele aprende algumas coisas, como usar os poderes deles e tal. Mas é passado no tempo atual? No tempo atual, é. Então a mitologia grega vem para a realidade atual? Exatamente, a mitologia grega passa a vir para a realidade. Isso que tornou você mais atraente ainda a possibilidade de existir a mitologia grega hoje? Com certeza, isso que dá todo o status do livro. A Jéssica também é fã, também faz parte do fã-clube. A gente tem um perfil no Orcúrte, que é o perfil do UFC, Percy Jackson de Fortaleza, E é isso, a pessoa adiciona lá, a gente tem uma comunidade que fica em forma de mandar os fãs Simultaneamente o que está acontecendo, as gravações dos filmes, quando é que vai ser lançamento. E a gente faz muitos eventos, principalmente em livrarias, a gente faz muitos eventos. E o que te atraiu para esse tipo de leitura? Eu acho que é o fato da própria mitologia grega, porque você lê muitos livros E você imagina coisas fora do real. Então quando você pega uma coisa que pode estar acontecida, que vem para os dias atuais, Eu acho que você interage mais com a história, então eu acho que é bem interessante esse fato. Na verdade, as características diferentes, pessoas únicas, que têm alguns poderes, isso sempre atrai mais. Isso, exatamente isso, porque eles descobrem que são filhos de deuses, são semideuses. Por isso que na camisa deles tem meio-sangue, porque eles chamam meio-sangue. Diferente do que se possa pensar, a leitura dessas obras não prejudica no estudo. Ao contrário, ajuda na escola. A gente passa a se interessa mais por história, porque a mitologia grega, tipo, não era um assunto muito abordado na literatura antes. Aí depois desse livro, pronto. São livros assim, volumosos, né? Vocês, quanto tempo vocês levam para ler um livro desse? Eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu leio, eu costumo ler muito. Então eu leio realmente rápido, eu leio bem rápido. Normalmente quem é fã, eu leio mais de uma vez, leio uma, duas, três vezes e não enjoa da história. Você quer, cada vez mais você quer saber mais sobre os livros que você está lendo.